Música Fala galera, Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo Tiago, zero, zero Sabe há quanto tempo Eu só comprei um bagunho zero quilômetro até hoje Uma moto até hoje Foi minha segunda moto Nossa, mostrando meu setup Quem sabe um dia eu possa Uma fã 2014 Foi lá em 2014, zero quilômetro Editor, coloca aí um treino Bem resumido, eu comprando essa fã Olha aí galera Fala galera, estou tirando minha moto zero Zero, zero, zero Zero km Vamos lá Que doido Vocês viram aí galera, uma moto meio que parecida com essa Já fazem cinco anos que eu não compro nada zero Os carros é semi-usado Semi-novo, né Cinco anos, cinco anos que eu não compro nada zero O último que eu comprei foi o Fiatim Não, zero quilômetro, não estou sério, mano E agora, do nada Cara, eu nunca comprei carro zero não, mano Tá maluco? Desvaloriza pra caramba Duas Eu comprei duas Titã É Titã ou é fã essa daqui? É fã 160 Titã? 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 Titã É Titã, Titã CG 160 Comprei duas Titã 160, zero Que louco, vamos deixar ali o Tiagão pra lá e me mostrar Oi, Aruan, tudo bem? Doutrineiro policial deu dinheiros BRLR e um dólar Tá maluco? Cadê? 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 Não sei quanto custa não 15, ô louco? Pessoal, chega aí, galera Ó, paramos a motos aqui pra vocês verem Olha aqui, gente, olha no painel dessa Ó, zero Mano, tá ligado que aqui tá zero quilômetro Zero, zero Caramba E essa aqui? Zero também Zero quilômetro Comprei logo duas Pode ver, mano, as duas tá cheio de plástico Plástico não pisca Não tem placa Eu vou tirar, mano O banco O retrovisor Isso aqui Tudo que são coisas que riscam fácil, né, mano? Salve o Winlife Salve, sou do estúdio do novo jogo de Rolyplay Winlife Já viu o trailer no YouTube? Não vi não, irmão Obrigado pelo donate aí, mano Cara, eu tenho que reagir a uns trailer aí do Potatus Que isso, sei lá Na hora da montagem e tal Quanto tempo que você não viu uma coisa de zero? Tipo, zero quilômetros na sua frente Eu acho que eu nunca vi Sério? Sério, eu nunca tirei nada zero Nossa, mano, que alegria Tá vendo aí, ô Motorzão, mano, zero É, não tem uma sujeirinha, nada, né, mano Nunca tirei, mano, nada zero Mano, e eu assim Vocês querem tanto assim que eu jogue lá? Eu ia tacar muito foda-se, mano Pelo amor de Deus Gente, eu comprei essas duas motos, galera Na verdade, na verdade, na verdade Eu ia fazer Morra lesão com essas duas motos, tá ligado? Eu ia, tipo, fazer o quê? Ia comprar elas Ia almoçar com meus amigos Porque, mano, tinha comprado uma surpresa É, eu ia dar uns rolê com elas Não ia ser mais algo que bom Só que daí eu vim Tomei um strike Fiquei sem vídeo E aí, quer saber? Vou só gravar elas nela É ronda É verdade, eu mandei Yamaha, mano É ronda, que burro Mas é o seguinte Eu comprei com o tweet Que é o seguinte, galera Ano passado eu fiz bastante sorteios Certo? E o sorteio é muito bom, mano Porque todos os lados ganham, né, mano? Todos os lados ganham O patrocinador Eu E o cara ganha uma moto Todo mundo sai beneficiado Todo mundo sai bem Tá ligado? E eu comprei essas motos Pra isso Pra fazer um sorteio no Instagram Certo? São duas motos a quilômetro Que significa São dois ganhadores Tá E é isso, rapaz Eu comprei pra isso, mano Vou fazer um sorteio Eu não fiz um sorteio esse ano Eu ia fazer com um Camaro Mas ainda não deu certo Eu acho que não vai dar mais certo Que esse bagulho tá foda Mas quem sabe não tá um amigo Camaro E é o seguinte, mano Eu comprei isso E é o seguinte A foto oficial já tá lá no Instagram, certo? Aqui na descrição Vai lá, mano Já comenta que essa moto pode ser sua E é isso, mano Depois de cinco anos Eu comprei Só que eu não comprei pra usar Vou deixá-las guardadinhas aqui em casa Só esperando o novo dono A gente vai mandar as duas Pros novo dono Ou nova dona, né? E é isso, mano Já vim dar um grauzinho? Ah, mano Mas eu tô com medo Vai que cai com os bagulhos Zero demais, hein? Não cai não Eu vou falar Um grauzinho? É, só eu vou sair você junto Igual nas antigas Cara, eu não sei mais empinar, tá ligado? Ah, mas sai devagarinho É, só pro cara ver Caramba, mano Os caras empinaram com a nossa moto, né? Ah, tinha isso que arrumou pra cabeça, hein, viado Eu tenho que acostumar de volta E aí? Dá uma raladinha Massas, motos? Zero, massa? Zero, né, mano E essa cor, eu... Primeira vez que eu vejo Dourada, não tinha visto, não Ah, e detalhe Eu vou falar uma coisa pra vocês Se vocês for hoje na concessionária Eu quero uma titãzera Ô, fã Você não acha? É seis meses na espera Seis meses de espera Nossa, tá assim? É, mano Seis meses? Mano, tá raríssimo, mano Caramba, né? Só daqui seis meses Então a moto, mano, ganha um valor do caralho Ganha mesmo E, ô, Julinho, traz a vermelha ali, ó Tem uma vermelha ali também, idêntica a essa, mano Que dá... Essas aqui dá pra colocar ferrão Ah, aqui Tá ligado? Botar o retrovisor da F800 Não, dá pra deixar o bagulho em chave Nossa, ainda vai dar o grauzinho então, mano Aí você falou Não deu 10 minutos o vídeo, né? Salve, mano Eu posso, velho Olha aqui Olha lá, tá vendo o grau Olha aí, velho Legal, o game é gratuito Mobile e PC fraco Obrigado pelo apoio Tamo junto, hein, Life É nóis, mano É pra PC fraco Que da hora Olha que legal, mano Ó, a seta tá diferente também Gostei dessa seta É legal, né? Ah, tudo visto Escapezinho, ó A situação da placa Raladinha Tudo ralado É o teco Quantos que vem essa aqui tá rodada? Vamos ver É, tá com milhão, né? Esse aqui perdeu até o símbolo aqui da Ronda Salve, Aruan, você é a pessoa que alegra Pô, tá novinha, mano Tá certo, paizão É nóis Nossa, mas esse aqui tá zero Vamos dar um grauzinho, então? Qual essa aqui? A dourada ou essa dourada? A dourada é doido Vai colocar vermelho Que bolona Que roubada PHERK444 Deu dinheiros BRRR 2 dólares Aruan, sou muito teu fã Mano, manda um salve PSDB É nóis, T444 Tamo junto, pai Ô, louco Doideira Meteram o louco Nossa, o time empatou com a perroviária Vai Corinthians Vai Corinthians O caralho Cara Vocês é maluco, tio Ah, velho Ah, velho Bom demais, velho Não tá com cerca do pneu ainda, né? A sua tá zero ainda no painel? Ainda tá zero aqui Um Mentira Um quilômetro Cadê? Um quilômetro Verdade, olha lá Nunca mais um joguinho Zero Quase K1, vai A minha zero vai ser Nunca mais um joguinho Verdade Tá bom, né? Tá bom, né? Chega, né? Tá bom, tá bom Senão vai dar muita quilometragem Não, a minha tá zero ainda Só que ela ali É, só que já deu um Porque ela vai ser do segundo ganhador Mas mesmo assim não adianta Nossa, a moto é muito zero Muito da hora Caralho, faz tempo De uma moto zerinha Nossa, também não, hein? Essa aqui tá tudo torta E, ô, essa aqui não tem aquele sistema Que você aperta um freio e aperta os dois? É, então Esse aí não Não tem não Então essa é de boa pra empinar Quem ganhar tá bem Vai empinar É isso, bebê Vamos guardar lá, então? Vamos Galera, as motos vão ficar guardadinhas Agora, né, Bruno? Vai ficar Esperando vocês Morreu E é isso, galera Lembrando que o cara Eu quero agradecer o cara Que arrumou as motos pra mim Porque eu fui em todas as ondas do Brasil, velho Foi em Santa Catarina Rio Grande do Sul Manaus Mano, eu não conseguia Ô, louco O Rossi, mano O que o Rossi não consegue, né, viado? O Rossi, eu vou abrir os adesivinhos ali, ó O que o Rossi não consegue, né, mano? Consegue, mano Pode deixar o Instagram aqui do Rossi Segue lá Agradece ele Também vai estar no sorteio Duas motinhas Já pra iniciar o ano Com sorteiozinho brabo Já pra iniciar o ano Com duas motinhas, né? E o Camaro O que eu quero fazer O que eu quero fazer do Camaro? Porque eu fiz a minha primeira moto Fiz uma XJ6 branca Certo? E entreguei lá Que foi a primeira XJ E entreguei pra o dente E agora quero entregar um Camaro E o dente cloro meu É nóis Tamo junto, né? Ah, e detalhe Deixa eu lá Tem um sorteio Né, Vitão? Fala aí Que nós sorteou Uma XJ e uma Ronde O cara da Ronde Quis a moto Tranquilo É Dá a moto Aqui que é o fim de ano Eu quero a moto Quero dinheiro Só que o outro Não veio buscar a moto Mota aqui, viado É, viado É, porque assim Nas condições de sorteio Eu falei que o cara Podia vir aqui em casa buscar Mas, mano Nesse final do ano Foi um bagulho bem louco, né, mano? O cara não dá mais Quase a gente É Voltou a pandemia de novo Não dá mais pra vir aqui em casa Infelizmente É Mas esse cara aqui A gente vai dar um jeito De trazer ele aqui Porque nós já faz 100 mil LR 2 dólares Caçadores de lendas Hoje Salve Calma Salve, salve, irmão Tamo junto Não vou pegar a moto Quanto não ir lá na casa do Renato Vamos ver se liga Não deve ligar, véi Nossa Liga, véi Caralho, véi Ó a moto zera, véi E o cara não pega o Discord O Discord do RP dele está no Insta do servidor Qual que é o Insta do servidor? Olha a moto, mano O que vocês acham, galera? O que você acha, tia? Cara, seis meses Não está precisando não Porque seis meses não veio Seis meses, mano A moto está valendo quase 30 mil Linda Mais que 30? Mais de 30? Se achar por 30, pode comprar O cara ganhou Ele falou Não quero a moto Enquanto eu não for conhecer o Renato Fudeu Louco Louco Quando ele chegar e vai falar É só isso? É Nossa Barrigudo Reagindo por uma meia linda Muito bom Mas relaxa, mano Maninho que ganha essa moto aqui Relaxa Ela vai fazer tudo Mano, esse bagulho de pandemia Tá foda A gente vai ter que fazer Todos os procedimentos Certinho pra trazer ele Vai dar um trampo Mas ela vai trazer ele E aí eu vou entregar essa moto Agora a Chitã ali, galera Quem ganhar a Chitã A gente vai já pegar o nome da pessoa CPF Vai coisar E vai enviar pra cidade de vocês Sem custo nenhum, mano Documentinho, placa Tudo bonitinho E o bagulho vai zero aqui lonto, velho Tomara que seja um youtuber que ganha também, né mano Pra ele gravar pro canal dele Imagina que da hora Tá aí, rapaziada Se vocês gostou do vídeo Deixa o like Gostou também da notícia, né, mano? Foi cinco anos sem comprar moto Estamos juntos, bem, um Nem carro, né? A gente lançou duas Chitãzinhas E é pra vocês, mano É nem pra mim, é pra vocês Comenta muito Comenta muito lá na Vai aqui, ó Na foto A foto do sorteio tá aqui embaixo Aqui no link Vai lá, clica e já E eu quero ganhar, eu quero ganhar Segue o seu patrocinador E tá tudo certo, mano Valeu, Thiago É nóis Valeu, todo mundo Valeu, valeu, valeu É, hoje é nóis E vai lá na foto do sorteio tá Fui Deixa eu ver aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau